Música Somos o Brasil em movimento, a maior operadora ferroviária do país. São cerca de 14 mil quilômetros de linhas ferras entre as regiões centro-oeste, sul, sudeste e norte. Conectamos o Brasil pela ferrovia, atuando em portos e terminais. Nos últimos anos, investimos em inovação, tecnologia e segurança. Aumentamos a capacidade das nossas operações com a construção de novos pátios, melhoria de vias, terminal, porto e material rodante. Música Tudo isso buscando sempre a máxima eficiência energética e sustentabilidade. Nossos números refletem essa evolução. Redução de 24% de nossas emissões de CO2 ao longo dos três últimos anos. Foram 60,1 bilhões de TKU. Alcançamos assim 3,8 bilhões de EBITDA. Nossa geração de caixa foi de 688 milhões de reais. E ao final de 2019, nosso lucro líquido atingiu valores de 907 milhões de reais. Resultado três vezes maior do que o ano anterior. Essas marcas são resultados de investimentos e também do trabalho de uma equipe capacitada e determinada. Nos próximos anos, a produção agrícola industrial brasileira continuará crescendo. Os investimentos planejados pela RUMO vão permitir o aumento do modal ferroviário na matriz de transporte nacional, trazendo competitividade à economia brasileira. RUMO. Somos o Brasil em movimento. RUMO. Somos o Brasil em movimento.